E cara, assim, tu deixou uma parada assim, pro mundo também, que pô, eu queria saber o que você pensa sobre aquele CD de música que tu fez. Isso aí foi tão engraçado, porque isso aí foi um hobby meu, que assim, eu adoro cantar, mas nada a ver, as pessoas maldosas já falaram, pode ouvir, pode botar pra quem quiser, depois daquilo fiz dois anos de técnica vocal com o Wilson Gava, que é o treinador vocal, o cara da Globo, o cara é bom pra caramba, mas dois anos pra me aprimorar depois daquilo. E fiquei legal, pra cantar, pra brincar, não tem nada a ver, aquilo eu fidei pros meus amigos, aquele CD. Mas era uma vontade tua. Mas quer ir lá no Spotify ver? Vai ver se eu tô desafinando uma nota daquele CD. Eu não desafino, porque as pessoas não aceitam o lado B de ninguém. É verdade. Igor, qual é teu lado B, Igor? O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar a Dota, que é um joguinho de videogame. Tá, você gosta de jogar. Você é bom nesse troço? Eu sou ruim. Bom, mas você se esmera pra melhorar no que você tá fazendo? Não muito. Bom, tudo bem, isso é um hobby teu. Mas as pessoas entendem o seguinte, só é, só tem sucesso na vida quem vive uma vida extraordinária. Esse aqui é meu lado B, cara. Esse aqui é teu lado B, não. Mas esse aqui hoje é teu lado A, né? Porque isso é a tua profissão principal no momento. Hoje é, hoje é. Então, mas quando eu falo lado B é o seguinte, as pessoas, um sabe, escrever, outro sabe cantar, outro sabe dançar. Se você extravasa este lado, né? Vida extraordinária não é ter dinheiro e ser milionário. Vida extraordinária é fazer aquilo que você ama fazer. É o que te deixa feliz. Cada um tem sua definição, como eu já falei antes, da felicidade pra ele. Então, assim, eu amava cantar no karaokê. Falei, pô, eu vou gravar um CD e vou dar pros meus amigos, porque vai ficar legal. Se não ficar legal, eu jogo fora. É uma coisa divertida. E tô nem aí, porque eu não estou competindo com cantor profissional. Se bem que tem muito cantor profissional bem desafinado, no Brasil principalmente. Mas eu não tô falando isso. Eu tô falando que aquilo ali é um prazer que eu tive de desenvolver um projetinho, entrar no estúdio e gravar um CDzinho. Outro dia, eu até peço, eu gravei um dia uma música, se vocês quiserem entrar no YouTube, depois vejam, com aquela cantora Ana... Ana, puta, o sobrenome dela. Esqueci agora, mas ela é... Ana... Meu Deus do céu. Filha de um grande amigo meu. Mas enfim. O Jean vai encontrar ali pra gente. E é... Hã? Ana? Não. Não, não. Roberto Justus e Ana, não sei o quê. Que eu gravei com ela o You're Just So Good To Be True, que é aquela música super famosa. Um piano, eu e ela. Depois entra e vê a qualidade vocal dessa... Ela é profissional. Ela é maravilhosa. Mas foi um... Filha de um grande amigo meu, Beto Raposo. Isso daí foi uma vontade tua e não foi ninguém te falando pra você gravar aquele CD. Ela me convidou. Não, o CD foi sozinho. Daí ela me convidou. Ana? Ana Clara, isso. Ai, Ana, me desculpa, meu amor, que você é uma maravilhosa. Como é que eu esqueci? Ana... É a idade já, né? Começa a esquecer das coisas. Ana Clara e Roberto Justus. Depois vocês entram. Aí eu desafio vocês a dizerem... Se tá bom ou se tá ruim. Tá bom. Quando você sair daqui, depois você entra pra ver. Tá. Cara, mas é que assim... Eu não tô comentando isso porque eu vi alguém sendo maldoso. Não é nada disso, não. É que é só que é curioso que você é um empresário. Eu tava lá no Aprendiz, boladão, demitindo os outros. Vai lá, faz uma música. E aí tu grava um CD. Um CD. Não, peraí, outra coisa que eu vou te falar. Pra mim, o maior cantor do Brasil vivo, a maior voz do Brasil é o Aguinaldo Raiol. Ninguém chegou... Desculpa. Nas tonalidades que ele chega... Bom, um autodidata, inclusive. Ele nunca aprendeu nada com ninguém. Ele me convidou na gravação do CD, do DVD dele de 50 anos. Também pode entrar aí no YouTube. 50 anos, DVD de Aguinaldo Raiol. Eu entrei no Teatro Abril pra 1.500 pessoas ao vivo ali, gravando o CD, o DVD dele, cantando I've Got You Under My Skin, de Frank Sinatra. Com ele. Porra, fodido, cara. Porra. Por que ele me convidou? Porque ele acha que eu sou desafinado? Não. Porque eu vou estragar o DVD de 50 anos dele? Aí vocês analisam lá. Não pega só o CD. Pega tudo isso que foram depois as coisas. Depois que eu fui aprendendo mais técnica, inclusive, fui fazendo, desenvolvendo. Olha o prazer que eu tive. Qual é o empresário brasileiro que foi convidado pelo maior cantor vivo do Brasil? Cara, maravilhoso. Pra cantar no DVD de 50 anos do cara. Os outros convidados eram todos artistas profissionais. O único amador era eu. Depois você entra também e confere. Tu foi... Tu se sentiu... Tu sentiu uma vontade de perseguir esse sonho, cara? Zero. Não sei nem se era um sonho de se tornar cantor e tal. Não, nada. É prazer, hobby puro. Como eu jogo tênis. Eu sou um bom tênis pra minha idade. Difícil ganhar de mim. Eu vou atrás de todas as bolas. Jogo bem. Mas não quis... Aí você fala, se eu fosse jovem, pudesse escolher. E ser um tenista top 10 do mundo e no circuito seria um sonho maravilhoso. Eu abriria mão de tudo que eu tenho de empresário, tudo que eu fiz, pra ter sido um tenista. Mas quem ia garantir que eu ia poder ser top 10? Pra você ficar lá atrás não ia ser legal. Mas enfim, esse seria um sonho maravilhoso. Se eu quiser ser um cantor de sucesso na vida, nunca pensei nem ter nenhuma vontade disso. É só cantar pra me divertir. A gente canta. A gente canta. A família canta. Meus filhos cantam. A gente se diverte no karaokê. A gente se diverte pra caramba. Isso eu amo fazer. Até hoje. Pura diversão. Até hoje. Pura diversão. Interessante. Pô, maneiro. É que assim, poucas pessoas... Pô, você realmente... Dizer que você é um cara de sorte eu não acho justo. Porque... Por toda a tua história e tudo mais. Mas você é um cara que conseguiu pôr no mundo as paradas que você queria, né? É. E cara, talvez seja um pouco de sorte mesmo. Ah, um amigo meu brinca comigo. Você tem mais sorte que juízo, né? Porque você é muito louco. Você vai à televisão, você se arrisca na frente das câmeras. Faz uma sala de reunião pra milhões de pessoas ouvirem ali. Pensa bem. Se eu falar uma besteira ali, eu não tenho como voltar atrás com meus aprendizes. Ou eu perco a moral com eles, ou eu perco a moral com o público. Porque foi pro ar. Então assim, é uma coisa complexa. E quanto maior o desafio, mais eu fico cutucado pra fazer direito, entendeu? Então assim, tem que ter sorte também. Tem que ter estrela, né? Uma certa estrela de você saber tomar... Mexer o seu tabuleiro de vida de um jeito que ele seja favorável a você. Vai eliminando os riscos onde você puder e vai fazendo a coisa que te faça melhor. Só é... Só tem sucesso quem ama o que faz. No dicionário, o amador no dicionário não é necessariamente aquele que não é profissional e amador. É amador do que ele faz. Seja o amador do que você faz e não no que você faz. Se for amador no que você faz, você tá perdido. Mas se você for amador do que você faz, você vai ser totalmente diferenciado dos outros. Você ama isso aqui que você falou que você passa mal nas suas férias. Por que você faz direito? Você me faz vir no lugar mais longe que eu já fui na minha vida sem passaporte. Mais longe do que isso aqui, só com passaporte eu consegui. Eu levei uma hora e vinte e dois minutos pra chegar aqui de cá. Porra, obrigado. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Pelo teu sucesso. Porque esse é um podcast que eu admiro, que eu acho legal. Espalhar opinião e ideia é uma coisa muito importante nessa fase da minha vida. Eu não acho ruim, eu acho bom. Sou convidado pra um monte, eu não aceito muito raro, porque toma um puta tempo. Agora, se eu soubesse que você se esconde aqui, se os dois presidentes, o ex-presidente e o atual vieram até aqui, quem sou eu pra não vir, né? Queria que mais pessoas pensassem assim, inclusive.